Olá, queridos alunos! Nesse período de pandemia, precisamos ficar em casa, mas não podemos deixar os estudos de lado. Nós do ETM sentimos muito a sua falta. Então, aperte o play, que a sua aula já vai começar. Pegue todo o seu material de estudos, concentre-se e tenha uma boa aula. Olá! Bem-vindo mais uma aula, meus amores! Se a Rose quer dizer que está morrendo de saudade de vocês, mas calma, eu sei que logo, logo a gente vai se encontrar e vai dar aquele abraço apertado que tudo isso vai passar em nome de Jesus. Não é isso, meus amores? Vamos crer, vamos confiar, tá bom? Que a Rose está morrendo de saudade de vocês, tá certo? Vamos lá na nossa próxima aula. Matemática, isso mesmo. E o nosso tema é linhas abertas e linhas fechadas. Leia de novo o tema. Linhas abertas e linhas fechadas, certo? Aqui a Tia colocou dois exemplos. Vamos lá. Vamos compreender. Como é que vocês vão saber o que é linha aberta e linha fechada? Vocês já sabem. A Tia vai explicar novamente, tá bom? Linha aberta são aquelas que os pontinhos não se unem. Os pontinhos não se unem. Fica sempre aberta. E linha fechada é aquela que os pontinhos se unem. Olha o exemplo que a Tia Rose está fazendo. A Tia Rose pegou dois dedinhos e fechou. Formou uma linha fechada. Se a Tia Rose fazer assim, se torna uma linha aberta. Muito bem. Então, linha fechada é aquela que os pontinhos se unem. E linha aberta é aquela que os pontinhos ficam longe um do outro. Isso mesmo. Linha fechada é aquela que os pontinhos se unem. E linha aberta é aquela que os pontinhos ficam longe um do outro. Fica longe, não é isso? Um do outro. Que a Tia fez um exemplo pra vocês compreenderem. Certo? Então, a nossa aula de hoje foi linha aberta e linha fechada. Olha esse exemplo aqui. Linha aberta e linha fechada. Tá certo? Então, hoje foi nossa aula. Tá certo, meus amores? Tchau, tchau. Até o nosso próximo vídeo. Hello, meus amores. Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão do lado daí? Eu espero que estejam todos bem. Por isso, eu estou morrendo de saudade de vocês. No vídeo de hoje, da aulinha de inglês, Tia estava indo de um método mais diferente pra gente fazer uma revisão naquele conteúdo que nós trabalhamos sobre a nossa family, que é a nossa família. E dessa family, nós vimos alguns familiares, alguns parentes, como o avô, o avô, a mamãe, o papai, a irmã, o irmão. E nesses nomes, Tia vai fazer a listinha aqui pra vocês pra gente dar uma revisão. A mãe é mother, o pai, father, filha, dogger, filho, son, quando é irmã, sister, irmão, brother, quando é o bebezinho, baby, avó, grand, mother, e avô, grandfather. E hoje, Tia tem uma atividade diferente pra vocês, que é um desafio. Já que estamos em casa, vocês vão gravar dizendo as palavrinhas em inglês, igual o Tia vai fazer aqui agora, tá bom? Bora lá? Então, aqui eu tenho um quadro que está escrito família, a nossa family, e eu vou mostrar de um por um aqui pra vocês quem são os membros da minha família. Aqui está a Tia Mônica, que é minha mother. Aqui estou eu e meu pai, que é o father. Aqui estou eu e a minha irmã, que é sister. Eu não tenho irmão, eu tenho irmã. Aqui em cima, mais uma vez, tá? Minha mãe, my mother, my father. E aqui sou eu, quando eu era bebezinha. Então, aqui eu era um baby. E aqui, nessa última foto que eu vou mostrar pra vocês, estou eu, my sister, my mother, my grandmother, que é a minha avó, grandmother, e aqui o meu vovô, que é o meu grandfather, tá bom? Então, você vai gravar um vídeo assim, vai pegar as fotinhas da sua família e vai dizer pra mim quem é quem. My mother, my sister, my grandmother, my grandfather, my father. E aí você vai listar e vai mostrar pra tia cada um dos seus familiares, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. E até o próximo vídeo.